Olá, caro Benoar! É um prazer estar com vocês mais uma vez aqui, Rabino Iacov, Benoar Brasil. Chegou uma pergunta aqui para a nossa próxima sessão de perguntas e respostas. É uma pergunta do nosso querido Tiago Silva, nosso líder, nosso emissário do Grupo Benoar de Rondônia, Porto Velho. Aliás, tem um belo grupo lá, eles mandaram uma foto faz um tempo, muito bonita. Espero que isso esteja crescendo, com certeza está crescendo. Gente, a pergunta é a seguinte, qual o processo para Benoar? Pode namorar? É aconselhável seguir igual os judeus? Então veja, vamos lá, uma pergunta aqui interessante. Os judeus, vou falar dos judeus religiosos, ortodoxos, como é que funciona? O rapaz, ele fica uma vida um pouquinho distante, um pouquinho distante das bolsas, ele não tem um contato, um convívio com moças da idade dele. E isso é muito interessante porque cresce de uma maneira mais saudável. A mesma coisa acontece com as moças, elas crescem separadas, afastadas dos rapazes. É claro, a família, os irmãos, tem um convívio próximo. Mas eu digo, as escolas são separadas, existem escolas de moças, escolas de rapazes. Eles crescem sem contato próximo, isso é muito saudável para a criança. Ela tem um desenvolvimento melhor, ela foca no que ela precisa na idade dela. E quando chega no momento do casamento, então acontece que o pai, a mãe, que se preocupam com os filhos, que gostam dos filhos, amam eles e querem o bem deles. E conhece os filhos melhor até do que os filhos próprios se conhecem. Eles são capazes, nesse momento, de fazer uma escolha racional, não envolvendo a emoção, para o filho e para a filha. Eles procuram, no caso de um filho, eles procuram uma moça, por exemplo, que parece com o filho, na sua maneira de pensar, no crescimento dela, na formação, até mesmo numa classe econômica, num padrão de vida parecido. Procura uma moça que tenha as mesmas visões e objetivos, o mesmo nível de espiritualidade. Por quê? Porque em todo casamento existem diferenças entre o marido e a esposa. E no primeiro momento, isso acaba dando muitos problemas. A maioria dos divórcios acaba nos primeiros anos de casamento. Existem muitas arestas que elas precisam ser polidas. Quando você coloca na frente de seu filho uma moça, que ela tem a mesma visão de vida, que ela tem a mesma formação, mesma visão, mesmo objetivo, mesmo nível espiritual, religioso, enfim, bem parecida com o seu filho, as arestas são bem menores. Então, gente, quando você pega uma moça bem compatível com o seu filho, que ela é bem parecida em vários aspectos, aspectos religiosos, aspectos de formação parecida, classe econômica, aspectos de objetivo na vida, você tem aí muitos pontos muito importantes que as arestas não precisam ser tão lapidadas, elas já estão se encaixando. E aí a tendência desse casal vivendo junto, com muitas coisas em comum, é do amor vir com o tempo. Porque o amor é uma coisa que se constrói. O amor, à primeira vista, é muito difícil acontecer. Então, gente, quando você une o seu filho com uma moça bem parecida com ele, no plano espiritual, religioso, até na classe econômica que vocês pertencem, na ideologia, nos objetivos em comum que você tem na vida, então a chance desse casamento dar certo é muito maior. Por quê? Porque não tem muitas arestas no início para você encaixar. Já está bem polido, já está bem encaixado. E quando você coloca duas pessoas parecidas no mesmo teto, que se entendem, a tendência é de criar um amor com o tempo. Então, assim, a pergunta do Tiago, é proibido namorar? Veja, não. Só que, se vocês namoram de acordo com a Torá mesmo, e tem algum relacionamento íntimo, isso pode, pela Torá, já consumar um casamento. Ok? No caso de B'denor, mesmo sem ocupar, mesmo sem cartório. Agora, então é proibido. Vocês podem estar casando até. Mas, se você quer ter um relacionamento saudável, procura usar a cabeça, não os sentimentos. Não ser impossível ser atraído pela aparência física, ou mais algumas outras coisas desse tipo. Ok? Então, gente, boa sorte no casamento para vocês. E tudo de bom. Até a próxima. Gostaram? Clica aqui embaixo, curte o nosso canal, e divulgue para os amigos também.